É fácil, é fácil, e assim eu creio, meu Jesus, meu nome e amém. Oh, aleluia, amém, o seu rosto me honra crescer, meu nome e amém. Oh, aleluia, amém, o seu rosto me honra crescer, meu nome e amém, o seu rosto me honra crescer, meu nome e amém. Oh, aleluia, amém, o seu rosto me honra crescer, meu nome e amém.